Olá, meu nome é Antônio Roberto Vinha, sou cientista político. Estamos ainda no dia 30 de março de 2016. Já surgiu uma matéria interessante e tem um assunto pendente também. E eu vou comentar os dois. O governo Dilma tem aprovação de 10% e desaprovação de 69%. Saiu agora, em questão de horas atrás, na política do G1. E aí vocês observam no site o seguinte. Ótimo e bom juntos. 10%. Os dois juntos. 10%. Então, bom não é excelente, bom não é ótimo. Mas, eles colocaram os dois juntos. Regular eles separaram. Deu 19%. Regular não é nem bom, nem ótimo. E pode ser considerado como insatisfatório. Mas ruim e péssimo também foi colocado junto. Então, o que que aconteceu? Regular quer dizer, ó, parcialmente bom, parcialmente ruim. Né? Vamos considerar então que o regular fique... Que as pessoas não estão satisfeitas. Né? Não estão totalmente satisfeitas. Então, 69% de ruim e péssimo. 69% Dá... 88% De rejeição. 88%. 1% não sabe. Não sei onde é que eles estavam. Tudo bem. Não saber nada sobre o que está acontecendo no Brasil é complicado hoje. Mas, tem 1% que realmente não sabe nada. Ou não quer opinar. Não direito. Tá? Então, 88% De coxinhas no Brasil. 88% De pessoas Que são golpistas. Sim, porque não querem o governo. Porque acham que não está bem em alguma coisa. Ou está ruim, ou está péssimo, ou está regular, mas não está satisfatório. 88%. E aí Todas essas pessoas São coxinhas E são golpistas. Dá para acreditar em alguma coisa assim? Isso é golpe. Quem é que está querendo golpe? Olha só. 10% Se vocês forem pesquisar em história E aí o filme que eu indico sempre Que é a questão Do filme que está lá no meu perfil A Onda O professor do filme diz Olha 10% do povo Do povo Alemão Era nazista. O resto não era. E ainda assim Eles fizeram o nazismo acontecer Assistam o filme Vocês vão entender o que eu estou falando Nós estamos vivendo sim Numa ditadura nazista Que é difícil aceitar É difícil cair a ficha E entrar o cartão É complicado de aceitar algo assim Mas é uma realidade Essa ditadura Tem que acabar Esse governo sem alternância de poder Tem que acabar E aí vem o pessoal E aí vem o segundo assunto Né Vem o pessoal Dizendo o seguinte Antônio Tu errou A previsão Primeiro que eu não sou Evidente Eu não tenho previsão nenhuma Houve um cenário Um cenário De uma possível invasão Estrangeira E guerra civil no Brasil E ainda há Não está totalmente descartado O que foi o meu trabalho? Eu vi uma reportagem E eu comentei a reportagem E esse meu comentário Da reportagem Colocou o país em estado de alerta Eu fiz a minha parte Eu sou cidadão Quando eu identifico alguma coisa Eu ativista social Então quando eu identifico alguma coisa É meu dever A minha obrigação Como cientista É alertar o pessoal Aí eu alertei E deu um E bombou nas redes sociais Bombou Bombou porque tinha dados Tinha informações E tinha situação Que dava para ser verificada E o que está acontecendo? O que aconteceu? Esse alerta Serviu para as forças militares Tomarem providências internas Sem derramamento De uma gota de sangue As providências foram tomadas Os alertas foram tomados As posturas foram modificadas E hoje nós temos uma situação Menor de risco Não que não tenha ainda risco Mas ainda Apesar de ainda existir É bem menor Em proporção que tinha antes Por quê? Porque muita coisa foi frustrada O alerta internacional Do Itamaraty Saiu daqui do Brasil A chegada de aeronaves estrangeiras Chegaram aqui no Brasil E dizem Ah, mas isso aí é treinamento básico É normal Eles vêm normalmente aqui Sim, mas o curioso É o que aconteceu Dentro daquele período Dentro daquela situação Dentro daquele cenário Então o risco real Houve Entendeu? A situação Assim, ó Primeiro Um presidente de um outro país Provocando Uma situação De invasão estrangeira Nacional Um alerta do Itamaraty Indo para 18 nações estrangeiras A chegada De aeronaves estrangeiras No Brasil Um contrato Feito com uma nação estrangeira Para uma base estrangeira Bélica Aqui no nosso país Tudo isso acontecendo ao mesmo tempo E o alerta E o alerta foi infundado É O alerta foi infundado A ameaça Interna De pegarem armas De grupos aliados Ao partido do governo Para defender Caso acontecesse A saída deles Por deposição legítima E legal Constitucional E tudo isso Foi infundado É Então tá Pensem o que vocês quiserem Eu fiz a minha parte E graças a essa situação E a situação Que muita gente Acreditou E fez a sua parte Também É que nós hoje Estamos Num estado de paz Ainda E possivelmente Não vai acontecer Nada de mais grave Porque agora Quanto mais gente Clica nesses meus vídeos Mais alertas Ficam sendo feitos Então Não teve nada de errado Com a minha ação Eu não Vocês tentam desacreditar Desqualificar o profissional Isso aqui não vai resolver Não vai resolver Porque a situação foi feita Tá O descrédito Que vocês estão tentando fazer De mim Não vai prejudicar Em nada A minha imagem Porque Quanto mais tempo passar Eu não sou político Eu não sou político Vocês estão Com um ledo engano Eu não sou político Eu não sou candidato a nada Eu sou cientista político Então o tempo vai passar E as coisas vão acontecer E eu não vou ganhar descrédito Pelos meus trabalhos Eu vou ganhar crédito Vocês Por outro lado Vão perder o poder O poder de vocês Está aqui Minguando Já era Já foi É questão de tempo Até vocês vazarem Da ida da presidência E aí acabou PT PT Saudações Falou 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 Acabou Deu Bye 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 O PT Acabou Não tem mais Foi pro saco Entendeu Vocês foram pro saco Não tem mais o que fazer Acabou Tá Então entendam isso De uma vez por todas Façam a renúncia Que é a coisa mais Digna A ser feita agora Nesse momento E deem adeus O Brasil Não quer mais vocês 88% do Brasil Diz não Ao PT Adeus PT Bye bye PT Tchau PT Tchau 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 Tchau